O autorizador, bola rolando, está valendo. Bonito lança. Bateu. GOOOOOOOL! Sabe de quem? Que gol, rapaz. De terceiro... E a bola em profundidade. E a bola em profundidade. Agno Alves. Levantamento. Agno Alves. Foi bem para fazer o corte. E está marcada a falta. O juiz até tentou deixar o jogo seguir, né? Se não sai um passe bacana. Mas aí não rolou. Ele voltou atrás e marcou a falta. Tentou o drible, caiu. O juiz mandou seguir. Entendeu que ia chegar e foi limpa. Boa devolução. Foi bem para fazer o corte. Foi bem para fazer o corte. O cruzamento. Explodiu na marcação. Tentou bater para o gol. Não pegou legal. Ele bateu de primeiro. Estava bem ali na cobertura. Estava esperto na cobertura. Foi bem para fazer o corte. Foi bem para fazer o corte. Fez o levantamento. Olha a bola perigosa. Agiu. Tem ninguém indo lá na área. Se lá vai de novo. Pera esquerda pode clarear para o chute. Foi lá para fazer a defesa. O goleiro. E a bola em profundidade. Aguino Alves. Se apresenta. Como um ponta. Bora para ele. Foi bem para fazer o corte. Bateu e jogou para fora. E apenas tiro de meta. Foi bem para fazer o corte. Aguino Alves. Foi bem para fazer o corte. E ficou desesperado do lado esquerdo pedindo. Para a cara do gol. Olha no que deu. 66% de bola rolando. Estamos com 20 minutos de bola rolando. E 10 minutos de bola parada. Desses 30 minutos do jogo. É que você vê no alto do seu televisor. Foi bem para fazer o corte. E a bola vai sobre o gol. E apenas tiro de meta. O gol. Aguino Alves. O gol. O gol. Você tem que falar de cair fácil, meu amigo. O cara às vezes foi até tocado. Mas ele faz uma cena pra cair, os árbitros não estão marcando, não adianta, né? E tome levantamento pra área. Tava bem ali na cobertura, tava esperto na cobertura. Foi bem pra fazer o corte. Magno Alves. Mas a vantagem foi correta? Foi correta, mas você tem que depois da bola parada, dar o cartão do jogador que agarrou, o juiz ignorou. Entendeu que deu um bote na bola? E você entendeu como, Arnaldo? Ele deu na bola, mas um carrinho perigoso. E o juiz tá sentindo que o jogo tá pegado, faz um conserto do apito, isto é, apita tudo. Porque daqui a pouco não vai ter mais futebol, o Júlio falou corretamente. Tem que acalmar pra ver jogo. E até o momento não teve jogo, só teve pancadaria. Aí tenta o passe mais à frente. Foi lá pra fazer a defesa. Bateu! E a bola vai sobre o gol. Se ele acerta, vai no gol. É, ele antecipou a jogada, né? Chegou no cruzamento. É porque foi a perna esquerda que não era a perna boa. Então vai trabalhando, dominando, tentou a jogada. Bateu! 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 Sabe de quem! Empata o jogo! Saiu da esquerda, trouxe pro meio e acertou um chute de raríssima felicidade. Obrigada! Obrigada. Fim de papo no primeiro tempo. Tem que mudar o modo de jogar para tentar vencer uma partida. Caio Ribeiro, primeiro tempo, 1x1, placar no jogo. Ficou essa indagação aí do Mauro para você também. Não acredito que ele mexa no time, não. Ficou são 2x1. Ficou. 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 Boa noite. Boa noite. Nesse jogo que tem clima de decisão. Bola rolando no segundo temporada, agradecendo o empate. E o segundo andar é tiro de cabeça. Boa noite. 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 Levantamento na segunda trave. 14 do segundo tempo. E foi uma belíssima chance. Não foi uma bicicleta difícil de ser feita, Luiz. Ele estava sozinho. E a bola em profundidade. Foi bem para fazer o corte. Vai tentar inflacar uma saída no contra-ataque. Foi bem para fazer o corte. Tentou bater para o gol. Não pegou legal. E apenas tiro de meta. Magnóvis. Bonito lança. Levantamento. Na hora de passar, errou o passe. Aquele gol por cobertura espetacular. Sabia que estava pressionado. Alguém deve ter avisado. Ele bateu, bateu mal. Está bem, já trave. Magnóvis. Tem ninguém indo para a área. Troca passes. Valorizando a pós-quebola. Vinte e nove minutos do segundo tempo. Foi bem para fazer o corte. Fez a defesa. Tem ninguém indo para a área. Estava bem ali na cobertura. Estava esperto na cobertura. Estava esperto na cobertura. E tome levantamento na segunda trave. Se apresenta como um ponta. Bora para ele. Tem ninguém indo para a área. Pé direito. Faz o levantamento. E está marcada a falta. O juiz até tentou deixar o jogo seguir. No que sai um passe bacana. Mas aí não rolou. Ele voltou atrás e marcou a falta. Tem cinco minutos mais os acréscimos para tentar o gol salvador. Pode até bater para o gol. Bateu. Gol! Sabe de quem? Precisa a partir de agora pelo menos do empate. Vai ter que se abrir. Saiu da esquerda, trouxe para o meio e acertou um chute de raríssima felicidade. Saiu da esquerda, trouxe para o meio e acertou um chute de raríssima felicidade. A gente vai ter que se abrir. Mas o segundo dele no jogo. Mas a vantagem foi correta? Foi correta, mas você tem que depois da bola parada Dar o cartão ao jogador que agarrou O Luiz ignorou Foi bem pra fazer o corte Toca curtinho Sofreu a falta, mas não queria a marcação da falta não O lance foi esse aí Vamos lá Obrigado. O jogo é eletrizante. Vira, vira o jogo. Já acabou vencendo. Futebol na Globo volta no próximo domingo, 5 da tarde, pelo Andário Brasília. Com grandes jogos à disputa pelo título. Aqui, na sequência, Profissão Repórter, Jornal da Globo, placarda rodada com tudo da quarta-feira. Futebol na Globo, aqui é emoção. Sebastião Narrações, fazendo sua diversão. Futebol na Globo veja. Futebol na Globo. Futebol na Globo. Futebol na Globo. Futebol na Globo, aqui é uma moça. Vamos lá. Vamos lá.